A Universidade de Caxias do Sul está com inscrições abertas para o vestibular de verão 2016 até o dia 6 de novembro. A prova desse ano será no dia 22 de novembro, a partir das 9 horas da manhã. A UCS oferece 114 opções de cursos nas unidades em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Vacaria, Canela, Nova Prata, Guaporé, Farroupilha e São Sebastião do Caí. Os destaques são a oferta do curso de Odontologia no Campo Sede e de Psicologia no Campus Universitário da região dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. As inscrições podem ser feitas no site www.ucs.br, com taxa de R$ 70. Para aqueles que realizam o concurso apenas para adquirir experiência, a taxa fica em R$ 40. As informações detalhadas sobre o processo seletivo e a relação com todos os cursos oferecidos estão no Manual do Candidato, disponível no site www.ucs.br. www.ucs.br.